Meu irmão, eu fiquei muito feliz hoje, olha mesmo, porque tem esses moradores de rua, né? Porque tem muita gente que não dá comida pra morador de rua, né? Você quando vê um morador de rua assim, dormindo na sargenta, passa longe, desvia o caminho, né? Mas não faça isso não, se você tiver um dinheiro, você pedir uma comida, dá comida pra ele, porque ele tá com fome, né? Aí, né, meu irmão, aí sempre quando ele me via aqui na frente da loja, eu já comprei pra ele, Guaraná e bolacha. É porque eu não gosto de filmar quando eu faço isso, não tem, meu irmão? Deus diz na sua palavra, aquele que faz de bom amor, sem filmar, sem se aparecer, tem um galardão lá no céu, Deus abençoa mais. Aí, por isso que quando eu vou dar alguma coisa, eu não gosto de filmar, não. É porque eu gosto de ser reconhecido por Deus, não pelas pessoas. Por isso que quando eu vou dar alguma coisa pra alguém, eu não filmo, não, porque tá escrito na Bíblia, isso é bíblico, tá lá em Mateus. Aí, por isso que quando eu vou dar alguma coisa pra alguém assim, eu não filmo, não. Mas, outras coisas assim, eu falo, só falo, mas filmo, eu não filmo, não, as pessoas. Eu fiquei muito alegre, ó, irmão, quando eu vi ele, ó, meus irmãos. Tá, o corpo dele, assim, tá corão, tem quando o Espírito Santo entra na pessoa, o corpo dele, assim, tá meio gordinho, a buchinha de água. Só via dormir pelas ruas, só via dormir, com a latinha, eu olhava pra ele, esse aí só ficava rindo. Hoje eu vi ele, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, irmão. A gente fica, a gente fica, a gente fica, assim, muito feliz, né, meus irmãos, pelo uma alma. A gente fica muito feliz pela alma. Porque como a gente fica feliz, né, como é o Senhor que não ficou feliz, né, pela essa alma. E hoje ele tá aí, vendendo ali, aquelas balas, não tem? É porque, ó, aquele resgatando vida, mas não sei qual é, um resgatando vida aí. Aí todo mundo aqui, por pé, onde que ele passar, todo mundo ficou alegre, quando viu ele, bonito, assim, né, o rosto já, meio gordinho, assim, eu fiquei alegre quando eu vi ele, ó, meus irmãos. A gente fica alegre, né, meus irmãos, quando a gente vê, assim, uma pessoa mudar, transformada, a gente fica muito alegre, meus irmãos. E esse foi aí, hein, hoje, ó, eu fiquei muito alegre quando eu vi ele, morador de rua, ó. Por isso que eu falo, meus irmãos, Deus pega aqueles que tá na beira dessa jeito. Ei, fala, as pessoas falaram pra você que não tinha mais jeito, tem jeito sim. Mas, Deus, tudo tem jeito. Só pra quem não tem jeito é o diabo que não tem mais jeito. Mas pra Jesus tem jeito sim, meus irmãos. Pra Jesus tem jeito. Deus pega aqueles que tá nessa jeito, que ninguém dá mais valor. Esse que Deus pega, capacita, transforma, esse que Deus quer. Porque esse daí vai glorificar o Senhor. Esse daí, as pessoas vão ver. Olha aí, tava caído, hoje a gente tá de pé. É, meus irmãos. Eu gosto daquela música. Igual aquela música lá. Me falhou a memória, mas eu gosto dessa música. Olha aí, tava caído, hoje a gente tá de pé, meus irmãos. Fiquei muito alegre por ele, meus irmãos. Fiquei mesmo, muito alegre mesmo por ele. Quando eu vi ele morador de rua, e hoje ele tá liberto, transformado. Hoje eu já tava trabalhando pela rua, vendendo aí balinha já. Aquele balinha de copo assunto, hein. Fiquei muito alegre quando eu vi ele mesmo. Glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos. Cada dia a gente vamos orar aí, meus irmãos. Não fica assim quando você vê um morador de rua, meus irmãos. Não vira as costas pra ele, não. Sem te pedir comida, dar comida pra ele, meus irmãos. Nunca se sabe daqui pra frente. Aquela pessoa que tu ajudou, lá daqui pra frente tu vai ficar com alegre quando tu vir ele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.